O avião de 10 milhões de reais apreendido era indicativo da força financeira da organização criminosa desmontada pela polícia civil A aeronave foi colocada à disposição do Corpo de Bombeiros de Goiás para resgate e transporte de vítimas Um avião pressurizado vai agora dar todo o suporte a todo e qualquer chamamento que seja possível ser atendido pela aeronave De acordo com a distância, com pistas de terra, isso dando um outro performance ao nosso Corpo de Bombeiros para poder salvar vidas Além do avião, com um dos investigados foram encontrados mais de 170 mil reais em dinheiro vivo Uma operação que foram feita em seis estados, sete prisões, mais de 20 buscas e apreensões Esse avião é avaliado em 10 milhões de reais, além de 170 mil reais em espécies encontradas na casa em Varginha, Minas Gerais Carros, 20 contas bloqueadas, a gente ainda não sabe o valor exato, ou seja, uma operação que engrandece não só a polícia civil, mas o estado de Goiás O grupo atuava falsificando e comercializando agrotóxicos em diversos estados brasileiros A quantidade de produtores rurais vítimas da quadrilha ainda é desconhecida Foi identificado que eles produziam esses agrotóxicos utilizando de produtos proibidos no país Se utilizavam de marcas nacionais importadas e conhecidas para o comércio irregular desses agrotóxicos No total foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em residências e empresas dos investigados Além de sete mandados de prisão nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Maranhão e Goiás Aqui em Goiás, nessa última fase da operação, foi apenas uma pessoa presa A pessoa se tratava da secretária de um outro investigado que foi preso no ano passado Que esse de fato seria um dos responsáveis aqui no estado de Goiás Que tem alta qualidade de vida, veículos aproximadamente custo de meio milhão de reais, dentre outras situações Obrigado 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 Obrigado